Sai e entra novamente no aplicativo para ver se deu tudo certo. Vou mostrar aqui para você. Tornando aqui no aplicativo. De repente você cadastrou vários cartões de crédito lá no Mercado Livre e toda hora que você compra tem um cartão lá que às vezes a validade até venceu e você não sabe como excluir. Nesse vídeo bem rapidinho vou explicar para você como excluir. É muito fácil. Acompanhe o vídeo até o final. Vamos lá. Você já sabe que existem dois aplicativos do Mercado Livre, certo? Um que a gente faz compras, que é esse aqui, o amarelinho, e o outro que é o aplicativo do Mercado Pago. Eu simulei uma compra aqui bem rapidinho para mostrar para vocês que aqui você consegue cadastrar um novo cartão, certo? Só que você nesse aplicativo aqui não consegue excluir os cartões que você cadastrou nesse aplicativo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar agora no aplicativo do Mercado Pago para excluir o cartão que você cadastrou no outro aplicativo. No aplicativo amarelinho. Vou entrar aqui e vou mostrar para você como você vai excluir. Agora estou no aplicativo aqui do Mercado Pago, certo? Se você não tem esse aplicativo instalado no seu celular, é só baixar, tá? Coloca lá Mercado Pago na Google Play e baixa esse aplicativo na Play Store, beleza? Então, entrando aqui no aplicativo, você vai clicar bem aqui embaixo, tá? Mas, tá vendo? Antigamente era aqui em cima, agora eles botaram aqui embaixo. Estão sempre atualizando o aplicativo. Tá vendo? Aqui, ó, Mercado Livre e Mercado Pago, tá? Estou aqui no aplicativo Mercado Pago. Aqui você já vai encontrar essa opção aqui, cartão. Muito fácil de excluir, né? Quando a gente sabe, quando a gente não sabe, é complicado. E aqui, ó, tem vários cartões de crédito, tá vendo? Uma vez eu cadastrei o cartão da minha mãe, que é o Maria de Fátima. Muito tempo, acho que faz uns três anos e não excluí esse cartão ainda. Vou excluir para mostrar para vocês. Ela pediu para eu comprar um produto, né? Eu cadastrei o cartão dela. Não sei nem se pode fazer isso atualmente, tá? Faz uns três anos, mais ou menos. Aí clico aqui, tá vendo? Cartão de crédito. E só clico aqui, ó, excluir cartão. Ó, quer excluir seu cartão de crédito MasterCard terminado em 55,12? Clica aqui, ó, excluí. Pronto. Excluí o cartão da minha mãe. E aqui tá aparecendo que não excluiu ainda. Então, o que vocês vão fazer? Vocês saem do aplicativo, tá? Saem e entram novamente no aplicativo para ver se deu tudo certo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tornando aqui no aplicativo. Vem aqui embaixo de novo. Mais. Cartões. Vamos ver se vai aparecer o cartão da minha mãe aqui. Esses cartões aqui são meus. Aí tem até um cartão aqui do meu irmão. Tá vendo? Não tem mais o cartão da minha mãe aqui. Agora eu vou excluir esse aqui do meu irmão também. Não sei nem porque eu cadastrei o cartão do meu irmão. Exclui o cartão. Pronto. Exclui dois cartões. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like. Se é muito por aqui, se inscreva. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.